Jovem quando escrevo Meu pensamento foge do desejo Ontem vi você passar na strada Perguntei seu nome Hoje vi você sorrir Na tela do seu telefone Será que era alguém querido Mandando meme de bom dia dos céus Ai que dor é não saber se tu Compromisso nunca impede Porque eu me senti assim tão tímido E pra não acabar nessa dor de cotovelo Eu vou contar pra vocês um segredo engraçado A minha primeira paixão Esperou por três anos até ser confessada E é claro que eu deixei pra fazer isso Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL